Daqui dois dias a seleção brasileira faz amistoso diante do Irã, o primeiro dos dois a serem realizados neste mês de outubro. Os convocados de mano que atuam no Brasil embarcaram ontem e falaram da expectativa de vestir a amarelinha. Muitos pela primeira vez. Até por ser a primeira convocação, mas acredito que vão ter muitas ainda. Primeira convocação, espero que seja a primeira de muitas. Vou batalhar para isso. Encontrando os amigos que a gente vem se enfrentando no brasileiro, então é bastante feliz também de estar junto com o grupo. Com um pouco mais de experiência, Mano Menezes preferiu não falar com a imprensa, mas demonstrou tranquilidade, por exemplo, diante da situação de Alex, zagueiro do Chelsea, que acabou se contundindo e desfalca a seleção neste período. Além dos sete que partiram ontem do Brasil, os outros 15 que atuam fora do país são aguardados em Frankfurt, na Alemanha.